Meu Deus, esse contorno aqui eu vou te contar, essa partezinha aqui para pegar, para ir para a fazenda Rio Grande, pegar a linha verde, olha, na direita não dá de andar, uma buraqueira do cão, o carro está carregado, tem que vir para a casinha, agora são 1h20, deu boa, deu pilé, deu lindo, tem que vir, olha, está dando uma garovazinha, eu não sei se eu não vou ter que chegar em casa, eu não vou ter que desamarrar esse caminhão lá traseira, ou tudo, sei lá, eu deixei a onda lá atrás, parei com o suave, não deixei só, né, aí não tinha amarrado, a onda foi encolheta, aí pegou uma partezinha lá do plástico, um dentinho assim, a onda para cima do palco, aí já viu, né, tem o plástico preco por baixo, mas vamos ver, Ah, tem nada, tem nada, não dá nada para a ponta, mas lá atrás, aí, a gente está escorrendo água ali, vamos ver, 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 vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou ver, tchau, obrigado, Seu pra ver, aí fizeram uma pergunta lá, se eu sinto falta da minha chapeira, se eu me sinto sozinho, senti falta do pai da minha chapeira, Eu não sinto a minha família, isso aí o cara sente, e não tenta ou não sentir, mas o tipo aqui é o Márcio e a mãe Renata, eles são a minha segunda família, eles são acolhedores, eles se preocupam com o apoio, eles são a minha coleira, que nem o filho dele, a mãe ali me traz, nem o filho mesmo, eu não, claro, cara, eu sei que falta, se falta, não faz, se falta, não, mas aqui também é um lugar que faz bem, não é um lugar assim que eu estou sozinho, eu não fico só aqui, não fico abandonado, é um lugar que quando eu estou ali, em casa, é uma fliada, eu não fico, é brincando, é rindo, é gritando, é brincando, é brincando, é tipo, é tipo, é tipo, eu considero como a minha família, é como a minha mãe, a minha mãe, eu acho que vai ter que ir, e ele faz por mim, não tem explicação, só pelo fato de, de me trazer lá de baixo, para vir morar aqui, e dar casa, comida, roupa lavada, isso aí, olha, tem que ter um marinho muito grande, então, é uma pessoa que envolve, não tem que ter um marinho muito grande, então, eu sei que falta do pai, falta da minha família lá, mas aqui é um lugar que eu estou sozinho também, mas eu não me sinto sozinho, então, a união morar é, eu estou olhando, eu tenho um amigo, eu estou olhando, eu estou olhando, é uma coisa que, que agora, a gente se sente confortável, se sente querido na feira, olha, o batateiro, batateiro de cordeira-feira, então, Então é isso ai, aqui é minha segunda família, vou levar para o resto da vida isso aqui. Vou levar o março, mas é março, um parro e um fogo no final, o resto da vida a ver, ele é a minha segunda família. Essa semana tem feriadinho, chama. Aí, ó, meus amigos, agora estamos arrachando o carro Justamente com o doidão aqui da galera do Brito É a galera do Brito, do Brito, o carro do Brito Cê tá doido Tá vaziozinho Cê tá indo lá buscar um Brito no interior, né? Cê tá doido Vai pra garazão, velho, 500, eu acho que é, né? Nem me leva a vitola, passei, nem vi Aí, também, daí Tô andando uma garoazinha Pra variar, uma garoa Vai dar tudo cheiro Chegar lá de madrugadinha, descarregar, de manhã cedo em carregar o carro É noite, no máximo às 10, 11 horas da noite Eu quero estar em casa, dormindo já Final de semana Feriadão em casa, cê tá doido É pra acabar, meus amigos, não há um passo Pra não dar ali, segundo ouro Ótimo Vamos abaixo, vai que é uma beleza Agora, vamos lá em cima Aí, catechou Aí, lascou Lama abaixo na curva Na curva, não é cunha Cunha curva e... Aí, 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 aí Aí, 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 aí Olha, olha a garrazão, ó Cê tá doido É um quinhentão mesmo, ó Jogiação Cê tá doido Quinhentão já vai, vaziozinho Nossa senhora, tá brincando, né? E eu tô surpreendo Ela abaixou pra 60 por hora Ai, ai, ai Aí, lá, tu imagina, ó Eu aproveitei o caminhão Deixei o caminhão correr De 100 por hora E no topzinho ali Ele pegou 60 Imagina se eu não deixo correr Se eu fico a 80 por hora Ele baixa pra 40 por hora Nos top Cê tá doido Às vezes os caras falam Nossa, o Murilo só anda correndo Só anda correndo Não sei o que Não é que eu ande correndo É que eu deixo o caminhão aproveitar Como eu sei que o caminhão é fraquinho Tipo, a subida ali é fraquinha Ali, ó É um topzinho de nada aqui, ó Mas aí, ó Vai pegar a porta 40 por hora no topzinho, ó Aí, se eu não deixar o carro Embalar, correr nas descidas Que eu sei que dá pra deixar Eu só deixo ele correr também Onde eu sei que dá, né? Daí, se eu não aproveitar nas descidas Nossa senhora Nossa senhora, o caminhão Além de não render a viagem E aí, tem um desílio do caramba, né? Porque daí o cara vai tá Tem que tá com o pé no porão Toda a vida pra subir Assim não Se dá uma descidinha A gente já vai dar uma embaladinha E eu deixo correr nas descidas De 200 por hora O negócio é aproveitar Aproveitar os embalos Que a vida dá Não podemos perder os embalos Só que claro Eu deixo correr onde eu sei, né? Eu não vou deixar correr Onde... Ah, vou deixar correr Um desidão E tem uma curva lá embaixo E eu não sei se eu faço A curva a tal velocidade Não Eu deixo correr Onde eu sei que dá pra deixar correr É... Como é que é? É uma corrida com responsabilidade Você tá doido? Onde eu sei que dá pra deixar correr 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 Obrigado.